Fala galera, Marcelo Magave passando aqui rapidinho Em primeiro lugar de tudo eu quero falar pra vocês que eu estou no clube de tiro Aqui é o clube de tiro Distrito 22 Sou um armeiro, sou instrutor de armamento e tiro E hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma peça rara Pra gente aqui que é do mundo do tiro Todo dia tem um equipamento aqui diferente pra gente E hoje nada mais, nada menos Olha com quem eu estou aqui Quem conhece aí Essa aqui é a 9mm Luger A arma do Hitler, ele utilizou muito esse equipamento aqui Lá naquela época de reinado do Hitler Ele utilizou muito esse equipamento Essa arma pertence a um colecionador Ele me emprestou aqui justamente pra compartilhar pra vocês Que vem me seguindo esse equipamento O que eu posso falar assim de imediato Eu não tenho muita pesquisa sobre esse equipamento Mas aqui no cano tem uma descrição que é de 1916 Eu acredito que seja o ano de fabricação dela É o carregador dela Comporta 8 munições mais 1 Eu estou aqui com 4 munições 9mm Vou estar tentando efetuar um disparo ali Pra ver a efetividade dela no alvo ali É um equipamento diferente A gente não está acostumado Isso aqui é igual ao Fusca É um equipamento antigo Mas todo mundo quer ter o prazer de utilizar Usar e ver como é que funciona Então vou fazer ali 4 disparos O amigo emprestou Pra gente fazer esse teste Lembrando a você Antes de tudo Que eu estou com óculos de abafador Apesar de ser pequeno O engraçado Que esse carregador Ele entra assim na diagonal Ele não entra pra cima Igual os padrões E o ferrolho Na hora de você puxar Pra jogar a primeira munição na câmara É aqui por esses dois Essas duas Travas aqui Você segura, puxa Arma Largou Está no ferrolho Vamos embora lá Vou tentar acertar Estou mais ou menos ali Uns 18 a 20 metros Daquele alvo Vamos ver se eu consigo acertar Alguma coisa Com essa pontaria aqui Vamos lá Pista quente Bom galera Errei os dois primeiros Por que? Se vocês perceberem A alça de mira É muito curtinha Desse equipamento Eu estava aqui Ainda me acostumando Os dois outros Eu acertei E uma arma de controle absoluto Esse equipamento Ele não é igual Os convencionais Que nós temos O cano dele é fixo No corpo Ele não se mexe Nada aqui Então te dá um controle Melhor De... No conceito de Agrupamento de tiro Está aí um belo equipamento Luger 9mm A arma do Hitler Que ele utilizou Naquela época Lógico que essa aqui Não é a que ele utilizou É uma igual E vou dizer para vocês Que a gente fica encantado Quando a gente vê Um equipamento desse Tá bom galera Então foi só para Título de informações De vocês Essa aqui pertence Aqui a um amigo Colecionador Ele me prestou aqui Para fazer um vidinho Um videozinho E está compartilhando Aí com vocês Tá bom galera Um abraço Fica com Deus Até o próximo video